Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Omar Marcel Artes Visuais Trazendo mais um desafio aí do 30 minutos, 3 minutos e 30 segundos pra vocês E dessa vez desenhando o meu amigão, vou deixar ele se apresentar pra vocês aí Oi, eu sou o Goku Eu tinha certeza que ia falar isso, você já tem idade pra se expressar melhor, pelo menos compromete direito Então galera, vou desenhar o Goku em Super Saiyan 3 Essa é a transformação do Super Saiyan fase 3 Em 30 minutos, em 3 minutos e 30 segundos Vamos ver o resultado que fica em cada um desses tempos E outra coisa, dessa vez eu vou desenhar direto na canetinha, né? Na canetinha Steader aqui Eu não vou fazer o lápis porque isso demora muito, né? Fazer o esboço antes, então eu vou fazer direto Já vai deixando o like aí pessoal, clica no gostei aí que me ajuda bastante, beleza? Deixa ele azulzinho aí pra gente E vamos seguir o vídeo aqui, né? Vamos lá! E pra quem ainda não conhece como funciona esse desafio, né? Eu vou ligar o cronômetro aqui até ele passar 30 minutos, né? Que será o tempo desse desenho Depois eu ligo até passar 3 minutos E depois eu ligo ele até passar 30 segundos, beleza? E vamos começar em 3, 2, 1... Tá valendo! Tchau! 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 Pronto galera, passamos dos 30 minutos E esse foi o resultado que eu consegui chegar em 30 minutos de desenho Foi muito melhor do que o desenho do Boruto Porque eu consegui fazer diretamente com a canetinha Eu usei a canetinha direta no Boruto e usei um esboço Pra quem não viu o desenho do Boruto, o vídeo ainda Eu vou deixar aí na descrição, beleza? O primeiro link é só ir lá e ver Agora vamos ver nos 3 minutos Vamos ver como eu vou conseguir deixar um desenho em 3 minutos Esse mesmo desenho aqui do Goku Super Saiyajin 3 Vou voltar aqui Pronto, voltei tudo Agora vamos lá para os 3 minutos Vamos lá, começar em 3, 2, 1, valendo! Pronto, voltei tudo E acabou galera! Bom, esse foi o resultado que eu consegui deixar em 3 minutos de desenho É, você tem o mesmo estilo que eu Bem inferior, né? Agora então, vamos lá Vamos fazer aí o desenho de 30 segundos Vamos ver o que eu consigo O que é que vai sair nesse desenho de 30 segundos Já estou até imaginando, pessoal E aí, está esperando o que? Então vamos lá, pessoal Vamos começar o de 30 segundos, né? Em 3, 2, 1, valendo! Vem ver a CoinHotra! Vem ver a CoinHotra! Vem ver a CoinHotra! E é isso aí pessoal, saiu esse desenho aqui nos nossos 30 segundos, saiu uma coisa bem esquisita, parece um alienígena deformado, mas assim, gostei de fazer esse desafio mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado, e você aí Goku, gostou desse desafio também? Então deixem o joinha azul aí, viu pessoal, acompanhem mais os vídeos aí, que eu vou trazer mais vídeos pra vocês, deixem suas sugestões também de desenhos que vocês querem que eu traga no 30 minutos, 3 minutos e 30 segundos, aguardem o próximo vídeo aí pessoal, compartilhem aí com a galera, e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho